Bom pessoal, vamos começar então aqui o novo tutorial sobre dupla exposição, bem legal, com algumas coisas diferentes também. Vamos lá então, 1920x1080 pixels, tá? 300 pixels por polegada. Beleza. Então eu tenho aqui algumas imagens. Eu tenho essa imagem aqui então, que eu coloquei à disposição de vocês. E tenho essa imagem também que eu vou utilizar, essas duas imagens. Bom, primeiro de tudo, eu vou tirar a visualização dessa imagem aqui, que é muito boa. Vou trabalhar por enquanto só com essa daqui. Primeira coisa que eu vou fazer é uma seleção aqui em volta do cara, do modelo. Vou pegar aqui então a ferramenta de seleção rápida e vou selecionar aqui em volta. Beleza. Então eu tenho que selecionar em volta aqui, aqui eu errei. Beleza. Ok, então eu vou aqui então em refinar aresta, tá? Bem aqui em cima. Aqui você consegue ver se essa seleção ficou boa ou não. Então, basicamente, mexe aqui com o raio, tá? Onde ele vai pegar mesmo. É bom você... Vou apertar aqui, ó. Ctrl e barra de espaços para poder dar um zoom, mesmo com a janelinha aberta, tá? Isso é uma dica legal para vocês trabalharem melhor. Então eu posso vir aqui no suave também, para suavizar um pouco. Ó, está pesado agora, hein? E deslocar arestas, eu posso colocar um pouco mais para frente, para pegar aqui, ó, o cabelo e tudo mais, tá? Ok. Não vai ficar perfeito, não. Difusão não vai ficar bom. Desculpa, então, beleza. Vou só voltar aqui um pouquinho o contraste. E aqui um pouco também. Beleza, então, ele fez uma seleção aqui agora, não fez? Olha o que eu vou fazer, então. Vou apertar Ctrl X, tá? Desculpa, vou clicar com o botão direito em cima da camada aqui. E vou em rasterizar camada. Aí sim, vou apertar Ctrl X. Vou tirar ele daqui, criar uma nova camada, colar e colar de novo. Ctrl V de novo, assim eu vou ter duas cópias dele. Essa aqui que é desse fundo, eu vou deletar, tá? Vou colocar essa aqui lá em cima. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse thumbnail aqui. Deixa eu colocar o máximo, assim vocês conseguem identificar melhor. Beleza. Olha só. Então, agora nós temos no meio deles esta imagem aqui, que eu quero utilizar. Lógico. Então, essa camada de cima aqui, por enquanto eu vou deixar sem visualização. Essa de baixo, então, que é a da floresta, eu vou segurar o Alt entre as duas e vou clicar. Assim fica só a silhueta dele aqui. Legal. Vou abaixar aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui de baixo eu vou abaixar. Vou apertar Ctrl T aqui embaixo, vou abaixar. Tem algum problema aqui. Beleza. Muito bem. Então, gente, o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou, nessa camada aqui, a da imagem, tá? Da floresta, eu vou aumentar aqui, porque eu quero que apareça essa floresta, né? Esse fundo da floresta mais para cá, tá? Mais para a esquerda. Muito bem. E, então, eu vou voltar na de cima e vou voltar à visualização dela. E vou escolher aqui... Ó, vou mexer com uma coisa aqui. Eu vou, então, selecionar a ferramenta de Move, a primeira ferramenta lá de cima. E vou tentar alinhar aqui de novo, ó. Tem que ficar alinhado. Beleza. E vou escolher um Blend Mode que fique melhor. Provavelmente é o Divisão... Ou sobrepor. Não, o Divisão... Eu acho que o Divisão ficou melhor. Ou o Clarear. Clarear também ficou bem legal, né? Acho que o Clarear pode funcionar aqui. E o Divisão, ele aparece um pouco mais do cara. Mas o Clarear fica mais escuro, mais legal. Beleza. Ok. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou aqui embaixo, selecionar lá embaixo. Eu vou clicar para criar uma nova camada, tá? Nessa camada, então, eu vou pegar aqui a ferramenta. A ferramenta de pincel, por exemplo, né? Brush Tool. E vou escolher aqui uma cor específica. Eu até anotei essa cor aqui que eu usei. Se não me engano, essa cor aqui de baixo, ó. 2C3-84B. 2C3-84B. Então, está aqui, ó. 2C3-84B. Peguei aqui na ferramenta de cor. Escolhi aqui embaixo o 2C3-84B. E aqui eu vou em Editar, Preencher. E vou escolher, então, cor de primeiro plano, que é a cor que eu alterei aqui mesmo. Beleza? Beleza. Numa camada de cima aqui, então, eu crio outra camada. Vou pegar aqui, de novo, a ferramenta. Eu tenho aqui essa cor de cima agora, que é a F5F1D9. F5F1D9. Vou pegar a ferramenta Brush Tool aqui, com a tecla B. Vou aumentar um pouco. Aumentar bem mais, na verdade. E vou clicar assim, tá? Aqui, ó. Beleza? Ok. Então, agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar, então, aqui embaixo, aqui em cima, quer dizer, uma máscara, tá? E vamos pintar com a cor branca. Então, tecle D aí, para resetar as cores. E nós vamos pintar onde a gente não quer que apareça. Como, por exemplo, aqui no rosto. Vamos pintar de preto. Opa. Aqui no cabelo mesmo, né? A gente não quer que apareça a silhueta dele aqui no cabelo. Então, beleza. Mas, no rosto, a gente quer que ele mostre mais o rosto dele. Então, vamos pintando aqui. Depois, você vai ver onde que realmente fica as coisas. E aqui, então, nessa camada do cara, a gente vai pintando onde a gente quer que apareça mais as coisas aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu quero que apareça essa parte. Aqui também. Não quero que apague toda a mão. Então, só algumas partes. Tá? Beleza. Onde eu quero que suma, então, eu tenho que criar uma máscara aqui na floresta, ó. Na camada da floresta. Então, eu clico lá e crio uma camada. Se eu quero, por exemplo, que apareça mais o rosto dele aqui, eu vou pintar de preto aqui na máscara da floresta. Então, ó. Eu clico aqui para aparecer um pouco do rosto dele. Mas, depois, a gente vai tirar todo o cabelo ali, tá? Aqui um pouco desta parte. Ok? Beleza. Então, agora, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa mesma cor aqui que eu estou utilizando aqui. Primeiramente, eu vou criar uma camada lá em cima, tá? Lá em cima. Vou pegar, então, o brush, que é a ferramenta B aqui. Vou aumentar. E pegando essa cor aqui, ó. Que é a F5F1D9. Eu vou criar uma luz aqui, ó. Tá? Para ficar uma coisa mais legal, mais bonita. Beleza? Então, aqui, eu queria mesclar alguma coisa que tenha a ver com natureza e tal. Então, o que eu decidi? Decidi colocar pássaros. Aí, eu coloquei os pássaros aqui. Coloco os pássaros aqui. Tá? E decidi também, gente, ó. Deixa eu virar isso aqui. Fazer o seguinte. Eu vim aqui, ó. Na... Na camada do homem. Do modelo. E fiz o seguinte, ó. Eu coloquei... É... A floresta aqui na barba dele, ó. Tá? Eu pintei de preto aqui em cima, tá? Para... Na barba dele. Para ficar uma coisa mais... Interessante aqui. Tá? Você pode tirar também, se você não gostar. É uma coisa... Uma escolha minha, isso aqui. Ah, não gostei, Flávio. Então, só tirar. Tá? Você vem aqui e apaga tanto na imagem da floresta, quanto aqui em cima. Tá ok? Bom, galera. Basicamente, é isso. Não tem muita coisa que falar mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam alguma coisa, coloquem aí nos comentários. E nós vamos tirando as dúvidas. Tá ok? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Clique no joinha, por favor, porque isso ajuda muito. Tchau. Obrigado. Fui.